Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para as nossas previsões semanais, conselhos semanais do Tarot para vocês. Vamos agora com o signo de Libra, Sol, Lua ou Ascendente em Libra. Ver aqui qual a mensagem, qual a orientação do Tarot aí para vocês. Essa semana vamos com o Tarozinho Everday Witch. Uma semana aí de eclipse, né pessoal? Então, uma semana aí muito forte, muito intensa, muito importante também, né? Uma semana que deve mexer aí muito com as nossas emoções, a nossa vida no geral, tá? Teremos a Super Lua, o eclipse aí no signo de Leão. Vamos ver aqui o que o Tarot traz para vocês como alerta, como conselho, como oportunidades. Espero trazer boas notícias para vocês. Energia da semana, desafios e obstáculos e o resultado positivo aí para a Libra. Energia da semana, uh, intensidade, muita intensidade. O As de Paus traz aí então, né, muita movimentação para vocês, muita força. força, então assim, força emocional, força no físico, força de vontade, força no pensamento. Inclusive, tá uma semana aí muito legal para vocês trabalharem aí a lei da atração, né? Questões de visualização, mentalização, materialização daquilo que vocês querem. É uma semana aí de poder também na comunicação, tá? Nas conversas, né? E o As de Paus, ele fala de inícios, coisas começando, coisas iniciando, né? Então assim, até te surpreendendo, ó. Então muita coisa aqui aparecendo, né? E trazendo aí surpresa, né? Assim, tipo, puxa, eu não esperava que isso fosse acontecer. Uma semana aí de velocidade, tá? De novas ideias também, né? Pode ser que vocês tenham novas ideias, novas pessoas, novas coisas chegando na vida de vocês, tá? Aproveitem, viu? Porque tá aí uma semana para vocês pegarem um impulso bem legal, tá? Desafios, desafios, desafios. Vem aqui o arcano maior o mundo. O arcano maior o mundo, como desafio, tá? Ele pode falar aí de vocês se sentindo limitados, né? De repente aí fazendo algum sacrifício amoroso, né? O que é sacrifício amoroso? É tipo assim, ficar distante da pessoa, né? Então pode ser, a pessoa vai viajar, ou a pessoa vai viajar a trabalho, né? Ou tem que ficar aí longe um pouquinho. Isso é um tipo de sacrifício amoroso, né? Outro tipo de sacrifício amoroso também é algum tipo de mudança que a gente tem que fazer, né? Então você acha que tem alguma coisa que tá lá atrapalhando o seu relacionamento, e aí você tem que, você vai e muda, né? Aquilo lá é um sacrifício amoroso, viu? Essa carta pra mim do mundo, no reverso, ela fala muito de estagnação, né? De falta de ambição, de estagnação, de inércia, e até assim falta de fé, tá? Então é algo, queridos, que pode, ó, paralisar aqui essa energia, né? Pode paralisar aqui o que tem que começar na vida de vocês, o que tem que ser mexido, o que tem que ser movimentado, tá? Então, por favor, Libra, é... Tente aí transmutar, né? Sentimento de incapacidade. O que que tá fazendo você sentir que você não tem capacidade? Muda isso, tá? O que que tá aí, né, te limitando na vida? O que que tá limitando você? O que que tá impedindo você de crescer? O que que tá impedindo aí das coisas fluírem na sua vida, tá? E falta de ambição também, né? Vocês aí, de repente, perdendo oportunidades, né? Porque tem aquela coisa, ah, tá bom do jeito que tá, então pra que que eu vou correr atrás, né, de um emprego melhor? Pra que que eu vou querer melhorar meu relacionamento? Já tô casada, já tô casada, tá? Então, assim, pra que que eu vou me cuidar, né? Pra que que eu vou fazer gracinha? Não, tá tudo bem. Então, isso é falta de ambição, tá? E são energias, né, situações onde vocês terão que trabalhar essa semana, viu? Pra não perder aqui a movimentação do as de paus. E o resultado positivo, aí. As de copas, ó. Então, queridos, é, observe, tá? Porque principalmente aí, depois desse eclipse, a vida emocional de vocês vai dar, assim, uma boa acelerada, tá? Então, o as de copas traz aí inícios, né? Principalmente inícios, tá? Traz aí satisfação, né? Traz aí amor, aquele amor que transborda, né? Aquele amor que derrama. E também como energia, ela traz alegria. Traz pra vocês harmonia, felicidade, abundância, né? Satisfação, tá? É, não percam, viu? Esse fluxo, não percam aí essas oportunidades, né? Com aquelas crenças limitantes, né? Aqueles paradigmas que tem que ser quebrados aí. Até mesmo pensamentos negativos, ok? Tem amor pra vocês, viu, Libra? Tem renovação no amor. Tem amor novo. Tem novidade no amor pra chegar aí pra vocês, tá? E o pessoal que já está em um relacionamento, né? Tem também aí energias, tá? De renovação pra ser trabalhadas no relacionamento de vocês. Desde que vocês deixem, né? Eu sempre falo, e esse mês, principalmente nas previsões mensais, eu tô frisando bastante. A espiritualidade, ela só age na nossa vida se a gente deixa, tá? Tanto o lado ruim quanto o lado bom, tá? Então, assim, uma coisa ruim, uma força do mal, ela só age na sua vida se você deixa. Se você permite, né, que essas energias entrem. E também a espiritualidade, ela só age na nossa vida se a gente deixa. Muitas vezes a gente perde grandes oportunidades, né? Presentes espirituais, porque a gente tá assim, ó, né? Preso, limitado, se sentindo não merecedor, se sentindo incapaz, né? Sentindo aí que o mundo tá contra a gente, que tudo tá contra a gente, que até Deus tá contra a gente. Então, Libra, trabalhe isso pra que vocês não percam aqui esse fluxo maravilhoso, tá bom? Beijinho no coração de vocês e até a próxima. Tchau.